Agradeço ao Zeno pelo convite e espero que durante a semana vocês tenham uma ótima oportunidade para debates, esclarecimentos e um conhecimento maior e mais profundo a respeito do pensamento do professor Milton Santos. Vamos chamar para compor a mesa o professor Armei Mambiconian. Agradeço ao Zeno pelo convite e ao Zeno pelo convite e ao Zeno. E nos abrilhantará com sua fala hoje sobre o pensamento de Milton Santos. Falar sobre Milton Santos me pareceu difícil. Tamanha a grandiosidade de sua obra e tamanha a quantidade de pensamentos por ele ilustrado. Então, peço o perdão para vocês por pegar a minha bolsinha. Calma, calma. Eu estou filmando já. Ao invés de falar de um assunto ou outro que eu achei deverasmente relevante e tamanha... Eu escolhi um artigo de Milton Santos e retirei algumas frases que eu achei que poderiam suscitar o debate e os pensamentos a serem ilustrados por vocês no decorrer da semana. O artigo é por um modelo brasileiro da modernidade. Esse artigo vocês encontram no Correio Brasiliense no dia 15 de outubro de 2000. E nós vamos citar algumas frases para que vocês reflitam a respeito e o professor possa então fazer uma continuação ou uma ponte, se bem entender. E agora, destacando... A história pode ser vista como um fluxo ininterrupto, onde o passado e o futuro se entrelaçam num presente mais ou menos revelador dos processos responsáveis pelas grandes mudanças. Estas nem sempre são percebidas, porque têm suas origens e movimentos de fundo, acelerações até então desconhecidas e com a entrada em cena de novos atores. É assim que se dão as rupturas, os novos objetos, novas paisagens, novas relações, novos modos de fazer, de pensar e de se levantam e se difundem. A marcha da civilização é caracterizada exatamente por semelhantes situações, a que genericamente chamamos e podemos chamar de modernizações. O processo capitalista une, de forma desigual e combinada, países ativos, dos quais se erradiam as grandes mudanças e que delas se beneficiam, e países passivos, onde a grande maioria da humanidade vive na pobreza, segundo diversos graus de intensidade. A modernidade e o agravamento da desigualdade têm sido uma constante, constituindo, aliás, o lado perverso da difusão do processo sobre a face do planeta. No caso brasileiro, tal modernidade se impôs ao longo dos séculos aos modos de fazer, de ser e de pensar. Quanto ao fazer, é comum que se prefiram impor distorções a imaginar práticas menos danosas na condução dos destinos nacionais. Quanto ao ser, uma espécie de complexo de culpa, nem sempre confessado, marca frequentemente os comportamentos. Quando, por exemplo, não se pode fazer tudo o que previsto no modelo, ou seguir toda a prescrição. E ainda gosto de ressaltar. Ao contrário do que se postula é a predição de uma modernidade guiada por um objetivo nacional brasileiro. Se antes já isso era possível, agora o é. Muito mais, embora nos façam crer que há apenas uma opção, um caminho, com vistas à construção do futuro. A grande originalidade do presente histórico é a visibilidade em todos os campos do mundo, de novas possibilidades oferecidas por ele, e a consciência do que é possível uma multiplicidade de combinações. Esta não tem que ser obrigatoriamente conduzidas por um exemplo. Um exemplo por vezes alienado. Pode sim construir-se a partir de um mundo e um modo de ser característico de uma nação, considerada como um todo, uma edificação secular onde todas as mudanças não supram, mas renovam seus sentidos nas nossas realidades. Não se trata, assim, de recusar o mundo, mas de segurar um movimento conjunto, em que o país não seja exclusivamente tributário, mas soberanamente participe na produção de uma história universal. São palavras brilhantes de Milton Santos que eu acho que podem suscitar a muitas discussões a posterior. Passo agora a palavra à professora Hermen. Não é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de vir a Curitiba, e por isso mesmo quero novamente agradecer a presença de vocês todos aqui. Agradecer aos organizadores, especialmente ao Zeno, a CEPRAPAS, não sei qual foi a contribuição, mas foi, a minha querida apresentadora, e acrescentar uma palavrinha a mais no sentido de que a minha exposição não pretende ser muito comprida e nem pode esgotar a temática que está proposta, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria que houvesse oportunidade para um debate. Se vocês estiverem dispostos a debater, para mim será um privilégio, porque não adianta a gente ficar falando, 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 porque parece que está falando coisas extraordinárias, e, no entanto, não há um diálogo com as pessoas que estão assistindo. Portanto, se houver debate, eu ficaria muito feliz. Eu começo por dizer que o Milton está sendo homenageado depois dos 10 anos do falecimento dele, com muita razão. Foi um geógrafo excepcional. Foi homenageado, como vocês sabem, um prêmio que é considerado o prêmio nobre da geografia, um prêmio que é uma escolha do geógrafo, não é como se faz em outras áreas. No caso da geografia, ele recebeu esse prêmio, que é um prêmio mundial, proferido e escolhido na França. Mas, eu já escrevi que esse prêmio não só foi merecido, mas, ele deixou de ser dado para outros geógrafos brasileiros. Ele praticamente é o único geógrafo brasileiro que recebeu esse prêmio. E, no entanto, o padrão de um Aziz Absabe, o padrão de um Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, o padrão do falecido Manuel Corrêa de Andrade, foram padrões mundiais. Quer dizer, a geografia brasileira conseguiu produzir, nos anos 50, 60, geógrafos que alcançaram um padrão internacional, mundial, não apenas o Milton. Agora, o Milton foi reconhecido, e poderiam ter sido reconhecidos outros, como o Bigarela, daqui do Paraná, como esses outros que eu nomeei há pouco. E, no entanto, não foram. Por que não foram? Em boa parte, porque a geografia, como, não só a geografia, como todas as áreas de conhecimento, como todos os fenômenos econômicos, sociais e políticos, eles se baseiam na contradição entre centro e periferia. Existe, vigorando, como nós sabemos, um sistema imperialista mundial. Esse sistema imperialista mundial tem um centro, um centro chamado centro dinâmico, corresponde aos Estados Unidos, à Europa e ao Japão, e existem periferias, coloniais, semicoloniais, como a América Latina, a África, a Ásia, apesar de que a Ásia, hoje, está reagindo, como nós sabemos, de uma maneira extremamente forte do ponto de vista econômico. E essa crise que nós estamos vivendo, esses últimos anos demonstram que a hegemonia do centro do sistema está sendo desafiada por vários países emergentes, por exemplo, a China, qualquer um de nós está acompanhando, como a Índia e como outros países. Em resumo, à medida que o sistema é um sistema de centro-periferia, o imperialismo tem um centro, e o imperialismo tem as suas colônias, as suas semicolônias, dificilmente as pessoas da periferia são reconhecidas como alcançando o nível intelectual que o centro apresenta. Então, o Milton foi reconhecido. Mas quantos outros brasileiros, quantos outros africanos poderiam ser certamente reconhecidos e não o são? Ora, e no entanto, quando começou a chamada globalização, nos anos 80, como um fenômeno que seria um fenômeno extraordinariamente novo, em que as fronteiras nacionais estariam em desaparecimento, em extinção, e que existiria, portanto, apenas uma relação entre o chamado global e o chamado local, e consequentemente o nível nacional estaria em desaparecimento. Quando essa conversa da globalização apareceu, quantos intelectuais começaram a repetir as mesmas, vocês me desculpem, lorotas, lorotas, de que as fronteiras nacionais tinham acabado e consequentemente estava se criando um mundo sem fronteiras, um mundo globalizado sem fronteiras. Nessa época, quantos intelectuais, entre os geógrafos, nomes importantes, como o David Harvey, como o Ivo Lacoste, o David Harvey em inglês, o Lacoste francês, passaram a dizer que essa história de centro-periferia já tinha acabado, centro-periferia não explicava mais nada e que, na verdade, a explicação passava por essa grande novidade que era a globalização. Ora, eu me lembro, nessa época, que o Milton patrocinou na Universidade de São Paulo vários encontros discutindo globalização. Aliás, provavelmente, a escala geográfica, do setor geográfico da vida intelectual no mundo, talvez tenham sido os debates mais intensos, mais frequentes sobre a questão da globalização. Em vários seminários, com a presença de intelectuais de vários lugares que o Milton tinha prestígio suficiente junto ao CNPG para mandar convidar ingleses, americanos, franceses, etc. E, nessa ocasião, repetindo, esse debate foi um debate bastante, digamos assim, intenso. E, modéstia à parte, eu dizia ao Milton, Milton, acontece que essa chamada globalização, na verdade, não passa de imperialismo. É uma face nova do imperialismo. E o Milton dizia, mas é o imperialismo do Lênin? É o imperialismo da visão do Lênin? Eu dizia para ele, sim, é o imperialismo. E, mais tarde, mais para frente, o Milton começou a adotar a visão de que a globalização era imperialismo. E que era necessário, na verdade, um outro tipo de relacionamento mundial. E manteve sempre a sua raiz, digamos assim, nacionalista, que é frequente entre os baianos, entre os nordestinos e permaneceu, digamos, a vida inteira terceiro-mundista. Jamais abandonou uma visão terceiro-mundista do mundo. Jamais embarcou na ideia de que o mundo era absolutamente um mundo verdadeiramente sem fronteiras com a ideologia da globalização que nasceu nas escolas de administração de empresa nos Estados Unidos nos anos 80, como a globalização queria, digamos assim, que todos aceitassem. Não existem mais fronteiras. Centro-periferia não existe mais. Temos que tirar o chapéu ao Milton no sentido de que jamais ele acreditou que a periferia tinha deixado de ser periferia e que o centro tinha deixado de ser imperialista. O seu trabalho sobre a outra globalização, um dos últimos livros dele, foi no sentido exatamente de chamar atenção e de estimular os fóruns sociais mundiais no caminho de duvidar da chamada globalização como uma solução que iria tornar todos iguais, todos felizes, todos perfeitamente aceitáveis no mundo só, no mundo global. ora, então, estou fazendo uma vasta introdução para dizer que se o Milton ao longo da vida intelectual dele passou por várias mudanças teóricas, por várias mudanças metodológicas, ele começou na chamada geografia tradicional, mas tendo feito um trabalho excepcional no seu livro A Zona do Cacau, um livro em que trabalhava a ideia de que o cacau no sul da Bahia era uma economia de tipo colonial, uma economia que estava ligada à exportação de produtos primários para o centro do sistema. Zona do Cacau que foi, digamos, bem recebida na geografia e foi bem recebida pelos leitores em geral e entrou na coleção brasiliana da Companhia Editora Nacional. Nessa época, então, o Milton que começava a produzir de maneira significativa a sua produção geográfica, ele foi visto pelos professores do Rio e de São Paulo como uma, digamos assim, como uma esperança, como um geógrafo que tinha um grande potencial. Por isso mesmo, ele entrou na coleção brasiliana pelas mãos do Haroldo de Azevedo. Então, reparem, aparentemente, o geógrafo como Haroldo de Azevedo que seria um geógrafo conservador reacionário era um geógrafo, digamos assim, que levava a sério a produção geográfica de qualidade e, consequentemente, apadrinhou o Milton no sentido da publicação desse livro importante, primeiro livro importante do Milton, Zona do Cacau. Ora, então, eu digo que o Milton começou terceiro mundista, mesmo que na época não se falava em terceiro mundo, se falava em subdesenvolvimento, etc, etc, mas a visão, digamos assim, a partir do subdesenvolvimento, era uma visão que permitia dizer de repente que havia um terceiro mundo que não era nem um mundo liderado pelos Estados Unidos e nem era um mundo liderado pela União Soviética, era a área periférica do sistema capitalista que estava naturalmente sendo disputada ideologicamente, economicamente, tanto pelos comunistas quanto pelos pró-imperialistas pró-americanos. Esse terceiro mundismo do Milton, então, nasceu na verdade, repetindo, como uma raiz, digamos assim, brasileira, baiana, afinal de contas, no começo da vida dele, os navios mercantes brasileiros, da marinha mercante brasileira, estavam sendo bombardeados, estavam sendo torpedeados pelos submarinos alemães e vários desses bombardeamentos aconteceram no litoral da Bahia. Então, houve um grande movimento de repúdio a esses afundamentos de Davio e tornou a Bahia uma espécie assim de grande força de reação durante a Segunda Guerra Mundial contra o nazifascismo, contra o imperialismo alemão, que afinal de contas pretendia dominar o mundo, escravizar o mundo e felizmente foi derrotado mais precisamente pelo Exército Vermelho na Batalha de Stalingrado e a partir daí foi sendo empurrado essa máquina de guerra de volta para a Alemanha e acabou essa máquina de guerra sendo destruída como nós sabemos felizmente. Ora, a Bahia naquele momento foi um lugar de reação a esse nazifascismo que pretendia tomar conta do mundo e o Milton evidentemente fez parte deste ambiente digamos assim de reação à dominação imperialista alemã que naquele momento estava ocorrendo. Então, ele nasce eu volto a dizer com essa visão terceiro mundista apesar disto reparem bem ele como um líder nato ele foi preparado para ser um líder para ter um comando digamos assim ele foi prejudicado nas suas vontades de dirigir o movimento estudantil do Nordeste Bahia Pernambuco Alagoas etc porque o Partido Comunista Baiano da época preferia que ele não saísse candidato que ele saísse vice-presidente dessa associação estudantil que se formava e ele então evidentemente ficou ofendido porque julgou e eles baianos provavelmente julgavam que sendo ele negro não representaria todo o movimento estudantil daqueles estados nordestinos e consequentemente ele tomou uma espécie de pé atrás em relação ao Partido Comunista especialmente naquela época o Partido Comunista que era liderado na Bahia se tornou portanto digamos assim rebelde em relação a uma visão próxima ao digamos ao marxismo mais radical que era a visão do Partido Comunista tornou-se digamos assim rebelde e consequentemente a sua reaproximação em relação ao marxismo se fez lentamente mas se fez a partir eu volto a dizer dessa sua raiz terceiro mundista que ele jamais abandonou uma visão portanto a partir da periferia a partir da região do mundo dominada pelo imperialismo que fez com que ele voltasse pouco a pouco a se reaproximar do marxismo pelos contatos que ele fez com os professores franceses sobretudo Jean Tricard onde ele foi defender a sua tese doutorada sobre o centro da cidade de Salvador e assim por diante aos poucos ele digamos foi se reesquerdizando gradativamente até que ele produziu do meu ponto de vista como obra teórica máxima o livro chamado por uma geografia nova onde ele faz digamos assim a comparação entre a ideia de formação social uma ideia tipicamente marxista formação social é um fenômeno digamos assim de combinação de modos de produção que se realiza concretamente num país que pode ser a Argentina que pode ser o Brasil que pode ser a França e essa aproximação da ideia de formação social foi na minha opinião uma contribuição extremamente importante do Milton à geografia porque ele diz olha formação social é praticamente a mesma coisa que geografia humana porque nós temos a especificidade de enxergar a partir das localizações a partir do espaço nós entendemos o espaço nós entendemos a sociedade a partir do espaço de como essa sociedade se manifesta no território essa aproximação esse digamos assim esse trabalho sobre formação social e geografia eu considero a contribuição teórica mais importante do Milton à geografia brasileira a geografia eu não digo brasileira a geografia mundial quer dizer dá pra dizer como eu estava dizendo no começo que um Aziz Zab-Saber um caso Augusto o Milton foram geógrafos de padrão mundial melhores certamente do que os geógrafos franceses ou americanos ou ingleses da mesma época ora e no entanto o Milton também mudou de opinião mudou de opinião e a partir de um certo momento começou a falar da geografia como um sistema de objetos e sistema de ações e consequentemente digamos fez um certo distanciamento em relação ao que seriam relações de produção ao que seriam relações de classes sociais etc então ele também foi sujeito eu diria a uma certa dose de modismo consequentemente não manteve essa aproximação com o marxismo nem aprofundou essa digamos assim essa proximidade do marxismo mas ao contrário realizou um certo distanciamento propondo a geografia como digamos uma ciência específica 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 voltando a dizer semelhante a especificidade da economia que tem um objeto digamos assim muito específico da sociologia da antropologia etc etc quando na verdade na visão de formação social ele se aproximava mais da visão clássica da geografia dos fundadores dos fundadores da geografia como humboldt por exemplo que viam a geografia não como uma ciência particularmente digamos específica estudando digamos como a economia um setor específico da sociedade ou da sociologia um setor específico da sociedade mas a geografia diferentemente seria uma ciência que estudaria na verdade toda a sociedade a partir de uma ótica espacial toda a sociedade cortando 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 as especialidades digamos assim transversalmente se a gente pode dizer isso mas cortando todas as especialidades economia sociologia antropologia e partindo para o natural partindo para a geomorfologia climatologia hidrologia num corte portanto das especialidades numa visão global tanto da natureza quanto da sociedade então para o Milton acabava a geografia sendo a geografia humana e essa geografia humana uma geografia da organização do espaço eu creio que ele acabou enveredando por uma certa visão equivocada uma visão digamos assim de uma geografia que deveria ter a sua especificidade como especialidade como uma especialidade como a economia digamos como a política como a antropologia etc etc quando na geografia a tradição que eu acho que continua a tradição mais rica é a visão global a visão que seja de corte de todas as ciências como a história faz e a geografia faz são as disciplinas que partem digamos assim de uma visão global ora o milton permaneceu eu digo terceiro mundista a vida inteira e permaneceu também sartreano do sartre filósofo francês a vida inteira ele nasceu sartreano antes de ter lido sartre e nasceu terceiro mundista antes de ler o terceiro mundismo quer dizer como digamos assim uma experiência pessoal como uma vivência pessoal sartreano porque sartreano porque ele muito cedo teve um projeto de vida eu tenho um projeto de vida projeto de vida que na verdade foram os pais deles os pais dele que eram professores passaram a ele ele vai ser um intelectual importante nos colégios da Bahia onde ele estudou foi aluno interno e foi aluno brilhante um professor disse a ele tu vai ser um intelectual importante certamente tão importante quanto os mais importantes intelectuais baianos tu vai ser um novo Teodoro Sampaio Teodoro Sampaio era mulato estudou engenharia no Rio de Janeiro e se tornou um geógrafo um engenheiro conhecido reconhecido no Brasil tu vai ser numito tu não vai ser presidente da república mas tu vai ser um novo Teodoro Sampaio quer dizer ele desde cedo foi preparado pelos pais para ser um intelectual de importância como terceiro mundista manteve a ideia de que o imperialismo era a força dominante no mundo que a periferia tinha que reagir consequentemente via China e a Índia com o máximo de otimismo possível o mundo vai ser o mundo não o século 21 o século da China da Índia e de outros países emergentes vai deixar de ser um mundo do imperialismo para ser um mundo de países emergentes como a China como a Índia via com via com simpatia a União Soviética e encarou a queda da União Soviética com tristeza porque a União Soviética tinha desempenhado um papel muito importante no mundo do século XX e consequentemente diferentemente dos geógrafos ingleses franceses americanos terceiro mundistas que abandonaram terceiro mundismo quando a globalização se tornou moda como aconteceu com Ivo Lacoste como aconteceu com David Harvey jamais o Newton abandonou a sua visão de mundo terceiro mundista isto é ver o mundo a partir da periferia e enxergar que lá no centro existe um imperialismo mas que essa visão não era uma visão para durar a vida inteira ao contrário que a vida a vida humana a sociedade humana passavam por evoluções por transformações e consequentemente o século XXI seria um século popular um século dos países emergentes um século dos pobres e não mais tanto quanto agora um século dominado pelo imperialismo ora essa crise que nós estamos assistindo agora nos últimos anos e que está se repetindo agora nos últimos dias nas bolsas prova que o imperialismo não é aquilo que sempre apregoou uma coisa eterna não é nada disso e o Milton tinha consciência de que o século XXI seria um século popular um século da China da Índia dos países emergentes e que o imperialismo estava destinado a desaparecer a nova civilização que ele apregoava era a civilização socialista e ele dizia claramente no capitalismo houve uma espécie de afunilamento todas as culturas foram sendo massacradas diluídas para se transformar ao final dessa tubulação desse cone desse funil se transformar numa geleia geral e que no socialismo haveria o contrário uma boca da qual emergeria uma ampliação e que as culturas seriam novamente estimuladas e seriam novamente recriadas a partir de uma nova civilização a civilização socialista ele então como sartriano como alguém que tinha um projeto individual ele manteve digamos assim a honestidade de estar digamos assim coerente com a própria vida intelectual dele diferentemente então daqueles que colegas por exemplo da USP que fazem da Universidade de São Paulo que realizam um certo processo de denegrir a imagem do Milton numa certa época no departamento de geografia se alguns colegas consultaram o Milton para ser chefe do departamento de geografia e em vista digamos da aceitação por parte do Milton foram consultar líderes das diferentes correntes do departamento uma das moças líderes que não queria saber do Milton como intelectual de peso extraordinário que era porque cada um hoje acha que é digamos assim que é que é um gênio cada um acha que tem o rei na barriga e consequentemente realizava um certo denegrimento em relação ao Milton uma das moças que está lá né disse pra esses que coordenavam a candidatura do Milton nós não queremos um rei Zulu aqui dentro não queremos um Milton não queremos um rei Zulu aqui dentro então para ser presidente da AGP depois que ele voltou da França ele nunca foi para ser chefe do departamento de geografia onde ele era a pessoa mais brilhante mais competente mais reconhecida não foi para ser presidente da ANPEG associação de pós-graduação primeiro presidente foi uma dificuldade enorme porque muitos evidentemente não viam o Milton com simpatia por que é que não viam o Milton com simpatia porque nós estamos numa época em que os intelectuais não tem mais compromissos com a sua carreira verdadeira tem compromissos com o seu carreirismo tem compromissos com a sua curriola tem compromissos com a bandidagem tem compromissos com a picaretagem no capitalismo a picaretagem tomou conta das universidades então esta observação nós não queremos um rei Zulu aqui dentro demonstra a resistência de muitas pessoas medíocres a grandeza do Milton por outro lado uma amiga que eu gosto muito que é Maria Adélia que deveria estar aqui mas por dificuldades acabou não podendo comparecer realiza digamos assim uma visão oposta isto é o Milton tudo que falou é absolutamente genial o Milton foi um gênio o Milton foi um ser extraordinário eu acho que foi um ser extraordinário mas o seu distanciamento do marxismo mostrou que ele não era tão extraordinário assim é a minha opinião obrigado antes de a gente abrir para a sessão de debates eu queria chamar o pessoal do parque para explicar melhor porque vai ser amanhã então é importante que se falem o pessoal que estiver interessado eles já dizem quando que poderão vir por sessão e aí já marcamos o horário para que sábado mesmo bom então vocês explicam aí pessoal boa noite sou Rafael Anísio nós somos professores do parque da ciência o museu de ciência e tecnologia o museu interativo e um dos espaços que nós trabalhamos lá a ciência e tecnologia é a sala Milton Santos onde nós temos lá equipamentos enfim trabalhamos com música imagens satélites e a gente veio participar desse evento conhecemos o professor Zeno o professor Laércio de outros eventos outras oportunidades e a gente veio socializar com vocês aquilo que a gente faz lá então combinando com o professor Laércio a partir do sábado durante manhã e até um período da tarde ali nós vamos estar aqui na Espírita fazendo como se fosse uma mini sessão da sala Milton Santos a biblioteca aqui de vocês certo? então fica um convite é uma forma de a gente aproximar o parque da ciência que é um espaço público dos professores dos pesquisadores enfim a sala de vocês aqui eu acho que cabem 32 pessoas então os interessados vão em contato com a coordenação do evento e a gente promove as sessões lá várias sessões sem problema por favor como é que pode ser frequentado o parque da ciência? o parque da ciência ele é frequentado a partir do agendamento é um espaço público e gratuito é só ligar 3666 6156 3666 6156 ou entrar no site do parque que é www.pnfm de parque niltonfreiremaia .pr.gov.br e é um espaço que a gente trabalha então ciência e tecnologia mas não só divulgar ciência e tecnologia mas provocar no visitante reflexões sobre esse desenvolvimento da ciência e tecnologia e aí a proposta de Milton Santos vem bem acalhar com a missão que nós temos lá então fica um convite para sábado aqui na Espírita a gente fazer uma uma demonstração daquilo que nós temos lá mas também um convite maior para vocês visitarem a gente lá em 4 barras Pinhais, 4 barras na divisa ali é nas antigas dependências do parque Castelo Branco um pouquinho afastado daqui mas nada que um carro ou um ônibus não dê conta tá certo? então fica o convite agradecemos a oportunidade de abrir espaço para a gente aqui quiser fazer a primeira pergunta ah, é a primeira pergunta já que já colocaram aqui como que o professor enxerga a ruptura da AGB com o IBGE nos anos 70 a participação de Milton Santos nesse processo de ruptura e gostaria que o professor também socializasse com a gente o que pensa dessas duas associações hoje que representam a geografia brasileira a AGB por um lado e o IBGE pelo outro é isso agradecemos então todos os convidados aí ficou para o horário mesmo de sábado né apresentação dos trabalhos e vai haver a sessão também com o trabalho lá do Parque da Ciência bom vamos então aproveitar esse microfone para poder registrar quem quiser fazer pergunta vir aqui na frente se é caso quiser fazer por escrito daí a Joyce para a gente poder registrar eu vou aproveitar enquanto vocês vão pensando aí já vou emendar a segunda aqui para o professor existe né o professor falou de algumas questões aí do particular da USP né do departamento mas de certa forma né a gente que participou ativamente da AGB por quase 20 anos né e a gente nota que até hoje né existe aí listas discussões e tal e sempre há eu não sei de onde que vem mas vem lá das profundezas né sempre alguém coloca volta e meia volta baila né é discussão se o o Bilton Santos ela é geógrafo né então parece que existe um movimento para desqualificar assim sistematicamente o trabalho dele né e uma das questões que são levantadas não sei aí gostaria que o professor Armin pudesse omitir a sua opinião né que a grande crítica feita é que a produção do Bilton ela foi uma produção muito teórica né acadêmica e que ele não produziu uma geografia empírica né que o trabalho dele não tem uma relação com o concreto né que não estudou a realidade então essa é uma das principais críticas que é feita ao trabalho do professor Milton né então daí eu queria que o professor Armin comentasse né se se isso também ocorre na academia né isso ocorre principalmente nas listas né no ambiente virtual e nos encontros nos bastidores de encontros da geografia brasileira né alguém mais aqui pra primeira mais um aqui pra primeira fase então depois a gente abre de novo pra não acumular muito boa noite professor meu nome é Bruno eu vim com os amigos meus aí a gente é lá no Nesp de Ourinhos a primeira pergunta que eu queria fazer vou fazer só a última depois vou fazer outra pra ficar só a três por enquanto né bom o Milton Santos ele fala sobre a formação sócio-espacial como uma categoria pra analisar a formação territorial território nacional eu gostaria de saber se essa formação sócio-espacial ela ela pode ser utilizada de forma correta pra explicar uma formação se existiria por exemplo uma formação sócio-espacial regional uma formação sócio-espacial local porque ele fala que é categoria pra explicar o território nacional né essa é a minha pergunta que eu tenho estava dizendo que por conta da minha idade da experiência peguei a AGB no auge nos anos 50 e também peguei o IBGE por visitar o IBGE várias vezes né nesse período então na verdade os choques entre AGB e o IBGE não não aconteceram de verdade nada 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 de choques pra valer nada o que houve ao longo desse período anos 50 e 60 pra frente foi um processo de esvaziamento da geografia em geral não só no Brasil vale vale para os Estados Unidos para a Inglaterra para a França mas no Brasil esse esvaziamento foi um esvaziamento muito forte no IBGE na AGB nas universidades então a geografia passou por esvaziamento geral então o IBGE logo depois da vitória da revolução dos milicos né se tornou o IBGE o IBGE dos economistas passou a ser dirigido por economistas ora nada contra mas acontece que ocuparam o espaço dos outros então direcionaram o IBGE para ser um órgão de levantamentos estatísticos os levantamentos cartográficos praticamente desapareceram o IBGE se tornou um órgão de levantamentos estatísticos olha também também não seria digamos assim negativo só que se transformou só nisso mais nada a geografia acabou lá dentro a revista brasileira geografia boletim geográfico acabaram agora se tentou ressuscitar a revista brasileira geografia mas sem maiores sem maiores resultados então a geografia dentro do IBGE foi destruída e era uma geografia feita com altíssima qualidade por um Orlando Valverde por uma Lísia Bernardes por exemplo para o Nilo Bernardes e uma porção de outros geógrafos de altíssimo nível hoje se nós procurarmos os geógrafos do IBGE ninguém sabe da existência deles porque eles estão simplesmente esmagados não existe ora na AGB é claro que o esvaziamento foi de uma outra ordem mas também esvaziamento e na universidade mesma coisa esvaziamento também no caso da AGB quando a gente tinha esperanças de que a ruptura de Fortaleza fosse uma ruptura que servisse para a AGB dar um salto para frente na verdade olhando de hoje a distância AGB não deu salto nenhum para frente AGB simplesmente ficou dando saltos no mesmo lugar no mesmo lugar sem sair digamos assim dos modismos que se estabeleceram o primeiro modismo com AGB de Fortaleza passou a ser o marxismo mas o marxismo realizado sem nenhum compromisso com a realidade então era o marxismo para tornar os marxistas digamos da PUC do Rio de Janeiro ou da Federal Fluminense ou do IBGE ou da USP se tornarem digamos os geógrafos nós somos os verdadeiros geógrafos porque aqueles lá de trás isto é o Milton o Carlos Augusto o Aziz Bigarela foram marginalizados esses eram geógrafos do passado passado que já passou então eles da PUC da UERJ da Federal do Rio da USP eles eram os verdadeiros geógrafos porque eram marxistas mas eram marxistas de brincadeirinha essa coisa de dizer olha porque o imperialismo etc quando começou a globalização começou portanto a reação dura da extrema direita a partir dos Estados Unidos a partir da Europa todos eles deixaram de ser marxistas Carlos Walter Porto Gonçalves era absolutamente crítico do imperialismo o imperialismo é uma desgraça tinha uma visão digamos a partir do trotskismo tudo bem tu pode ter a visão a partir do que tu quiser mas de repente ele se tornou especialista em meio ambiente nunca gostou de geografia física detestava a geografia física de repente como meio ambiente passou a ser moda e o marxismo deixou de ser moda ele aderiu aderiu ao meio ambiente de armas e bagagens se tornou um profundo conhecedor do meio ambiente sem entender nada de geografia física sem entender nada de climatologia nada de homorfologia nada de ambiente estou dando um exemplo e assim foi se sucedendo todos se tornaram pós-marxistas uma pessoa extremamente honesta como o Armando Correia que faleceu precocemente ele mesmo dizia eu sou pós-marxista foi um marxista fanático fanático sério mas fanático coitado e o fanático é uma tristeza e de repente ele diz agora eu sou pós-marxista e vou dizer mais eu sou pós eu mesmo ele era pós ele mesmo não era mais ele era pós quer dizer em resumo houve uma espécie de de salto para trás absolutamente triste chocante um salto digamos assim no escuro como se estivessem dando um salto né mortal no circo uma beleza aquela manifestação no circo em que dava um salto mortal mas nada caíram de cabeça e não produzem praticamente uma geografia séria então hoje no mundo infelizmente o choque não foi entre IBGE e AGB o choque foi um choque de de perda de perspectiva da geografia a geografia hoje que tem uma importância gigantesca porque voltou digamos a ter importância a ideia de geopolítica mundial afinal de contas como é que a gente vai entender né o choque entre Europa Estados Unidos Japão China Índia com seus respectivos interesses geopolíticos como é que vai entender sem a geopolítica então a geopolítica passou a ser novamente uma coisa muito muito importante mas cadê os geógrafos fazendo geopolítica cadê não o Vesentini Vesentini é uma tristeza né quer dizer está produzindo os livros didáticos dele né pra comprar quem sabe um apartamento sei lá onde não em Miami talvez não como tem vamos dizer em Miami tem aquelas aquelas coisas todas pra turismo né pra sei lá como é que se chama essa coisa pra criançada se divertir né play center e coisas parecidas deve ser isso não então na verdade a geografia se tornou na minha opinião mais importante do que era como temática como temática né então a geopolítica é feita não por geógrafos por economistas por especialistas da ciência política por um fiore por exemplo da Universidade Federal do Rio de Janeiro que é sociólogo e economista né mas cadê os geógrafos fazendo mesma coisa né a questão ambiental tá aí super importante não é uma questão que deveria ser dos geógrafos não então eu tô dizendo que quando um geógrafo chamado Jared Diamond professor na Universidade Americana que eu não me lembro qual escreve livros né um chamado colapso em que ele discute o colapso das civilizações em função da questão ambiental entre os maias por exemplo né na península de Yucatán em Chiapas Guatemala etc discute digamos a questão da 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 decadência das civilizações por conta da relação entre civilizações e meio ambiente mas ele é biólogo ele nasceu na biologia foi estudar né na ilha de Cornel foi estudar as populações nativas e gradativamente foi vendo que o meio ambiente né e aquelas populações nativas constituíam uma simbiose importantíssima para se decifrar de biólogo ele foi se transformando em geógrafo então a questão ambiental cadê ela sendo tratada pelos geógrafos ela é tratada seriamente por um Aziz Atsada por um Bigarela por um Carlos Augusto Figueiredo Monteiro mas os geógrafos da jovem guarda cadê tratando de maneira séria a questão ambiental e não brincadeirinha para enganar bobo então é uma coisa chocante que a geografia se tornou importantíssima para decifrar o mundo né e os geógrafos não estão à altura dos desafios colocados para a sua disciplina por que diabo vocês perguntarão na minha opinião porque no lugar de ter uma visão de conjunto uma visão que o Milton chamou de geossistema desculpe de formação sócio-espacial a sociedade né a sociedade é fundamental então a sociedade espacializada é a temática da geografia na verdade é a temática da geografia humana ele dizia que era a temática da geografia toda equívoco dele temática da geografia humana a sociedade como um conjunto no seu complexo né nas suas relações econômicas sociais políticas culturais ideológicas no conjunto como eu estava dizendo em lias transversais enxergar todos os setores todas as especialidades mas conectar tudo como é que se conecta tudo através da ideia de formação social a partir da ideia de relações de produção o homem vive produzindo o homem vive produzindo e mas também das forças produtivas e as forças produtivas uma boa parte delas são forças naturais solo rios os minérios no subsolo então a ideia de formação social que o Milton trouxe para a geografia é uma ideia fundamental ora isso se perdeu porque se faz o que? o estudo digamos de uma cidade a partir por exemplo vocês vão me desculpar o exemplo dos lugares onde os gays se reúnem então essa minoria que é perseguida mas que faz desfile de milhões de pessoas na Avenida Paulista já imaginou que horror que barbaridade não? onde é que arranjaram tantos gays não? e orgulho gay mas orgulho do que meu Deus? se isso é uma compulsão não? então a geografia se mete a estudar digamos particularidades e não se propõe a ter uma ideia global da sociedade e a sociedade se compõe de classes sociais ora goste-se ou não se goste se compõe de poder de classes que dominam de classes que exploram de classes que se organizam que reagem sem isso não existe sociedade sem a produção não existe sociedade ora a geografia foi abandonando essa visão e a visão de formação social o Milton não definiu claramente como sendo uma visão não só de um país formação social nacional claro claro Argentina é uma coisa o Brasil é outra mas acontece que formação social também é visão do mundo não? não existe uma sociedade mundial não existe um modo de produção capitalista dominante a partir do centro do sistema não existe a relação centro periferia e consequentemente existem informações sociais periféricas informações sociais cêntricas claro que existem consequentemente a análise pode ser feita a nível nacional mundial e no nível regional e local evidentemente que o sudoeste do Paraná não é a mesma coisa que o norte do Paraná evidentemente que o oeste de Santa Catarina não é a mesma coisa que o litoral então são formações sociais também locais regionais o Milton não teve eu digo também estímulo por conta da falta de debate eu estava dizendo no começo eu gostaria que houvesse debate tu está se contribuindo como outros porque exatamente permite que a gente pense humildo não foi desafiado para rediscutir para discutir as coisas que ele colocou ora mas ele colocou também uma coisa equivocada que a formação socioespacial era a geografia toda não é é a geografia humana a geografia tem um outro paradigma que é geossistema é nitidamente evidente que a geografia que trabalha com a natureza parte da natureza está trabalhando com o geossistema ora então a geografia tem digamos assim do ponto de vista digamos assim do ponto de vista dos sistemas da teoria do sistema tem uma entrada pela natureza que é o geossistema ora e tem uma outra entrada pela sociedade que é a formação social as duas se encontram não é verdade as duas se encontram mas as duas são visões a partir da natureza e a partir da sociedade querer portanto fazer uma geografia como se fazia a geografia em grande parte digamos assim de antigamente tradicional aqui a natureza e a gente sobrepõe a sociedade é um equívoco porque na verdade a sociedade é uma realidade e a natureza é outra realidade a natureza é regida por leis naturais da química da física da biologia e a sociedade é dirigida por leis sociais por leis econômicas sociais políticas diferentes portanto são duas realidades então a geografia tem o geossistema e tem formação social ora é isto exatamente que foi se perdendo e a medida que foi se perdendo foi se se tornando incapaz de analisar o mundo de maneira de maneira assim mais aprofundada por isso é que os biólogos por isso é que os geólogos por isso que os economistas foram ocupando os espaços nas temáticas de geografia as temáticas continuam continuam importantíssimas mas a gente tem que estar à altura tem que ter competência de tratá-las e o Milton conseguiu tratar o Aziz continua conseguindo Bigarela mesma coisa Carlos Augusto mesma coisa mas e a jovem guarda? a jovem guarda adora fazer jogar confete aqui ó ô confete confete ô meu Deus como eu sou bom hein mas são bons desculpa pra merda nenhuma a desqualificação do Milton como estava dizendo o Zeno foi muito frequente dizer que ele não fez empírico é uma brincadeira de mau gosto zona do cacau é um livro clássico até hoje o centro da cidade de Salvador é um livro clássico até hoje e quando ele as vésperas de morrer ele escreveu uma geografia do Brasil humana né pô um trabalho evidentemente empírico né jogando as teorias dele aí dentro então a desqualificação é é é é vamos dizer até uma coisa que honra o Milton porque a mediocridade né adora desqualificar as pessoas né que tem as qualidades que o Milton tinha por exemplo esses colegas que eu estava dizendo da USP diziam essa coisa de forma função estrutura e processo isso aí é do do Henri Lefebvre o Milton copiou do Henri Lefebvre uma coisa simplesmente absurda maluca porque o Henri Lefebvre começou a trabalhar com a questão espacial muito depois do Milton mas muito depois do Milton o Henri Lefebvre começou a trabalhar com a questão espacial quando ele já estava em decadência intelectual já tinha deixado de ser marxista ele pensava né numa espécie assim de internacional circulacionista sei lá ou inventou uns trecos aí porque na Holanda por exemplo as cidades com as casas abandonadas em Amsterdã etc começaram a ser ocupadas por moradores de rua então ele passou a defender a internacional situacionista sei lá um nome qualquer meio maluco daqueles que começam a inventar bobagem né ora então a questão digamos habitacional passou a ser preocupação do Henri Lefebvre questão habitacional claro que é uma questão que existe na verdade indiscutível assim como o Castel deixou de ser marxista para se preocupar com a questão ambiental o Henri Lefebvre mesma coisa deixou de ser marxista para se preocupar com a questão ambiental mas acontece parece que eles estavam com a questão ambiental deles resolvida bem resolvida vida mansa vida mansa então permanecer marxista quando o marxismo saiu de moda era uma desgraça para o Lefebvre uma pena os caras envelhecem sem dignidade deveriam envelhecer com dignidade tanto o Lefebvre quanto o Derivade quanto o Lacoste envelhecem de maneira indigna estão caindo aos pedaços e não sabem acho que é isso não? Obrigado Alguma questão? Boa noite Boa noite professor meu nome é Paulo também vim com os colegas de Ourinhos aqui dando continuidade que a Marta plantou na gente lá e a minha questão vai um pouco no método que o Eliseu que o presidente o Dentes esteve lá um tempo atrás e soltou que só existiam três métodos que é o dialético o fenomenológico e o hipotético redutivo aí ele mesmo já desconsiderou dentro da geografia a formação social o socioespacial como teoria e método que você mesmo trouxe num texto seu lá que ela não recebeu a devida atenção que não teve repercussão nos manuais de metodologia que teve pouca repercussão na USP na Federal do Rio de Janeiro e é que você falou que no ENG 2010 são mega teorias a formação socioespacial e o geossistema e aproveitando também que tem o pessoal da história aqui falar sobre o Nelson Werneck Sodré que ele fala no fundamento do materialismo dialético ele traz o materialismo histórico como método como método é isso aí porque o Instituto dollars teoria e o empíriconio é uma relação muito importante indispensável para a gente levar em conta porque nós corremos vários riscos sempre um dos riscos é que pela nossa formação acadêmica por exemplo, eu estava dizendo numa conversa que foi gravada pela nossa formação, se nós somos, por exemplo, economistas ou sociólogos nós somos treinados desde o primeiro dia na escola, nas ciências sociais ou na ciência econômica somos treinados a enxergar o mundo a partir das teorias então, economia tem tal teoria tal outra tal outra sociólogos tem tais, economia tal outra tal outra então é evidente que quando se trata de posturas diferentes os economistas vão puxar a brasa para a sua teoria então, por exemplo, está se discutindo a relação entre economia e tempo tempo e economia tempo, 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 né? e economia então, um economista vai dizer, olha, o tempo na economia interessa porque em frações de segundo tu tens que decidir na bolsa de valores o que é que tu vai comprar, o que é que tu vai vender então, o tempo é um tempo preciosíssimo porque é a partir, né? de frações de segundo que tu podes ganhar ou tu podes perder ora, essa é uma visão, não? extremamente especializada e muitos economistas estão sendo treinados para serem profissionais da bolsa de valores nas diferentes faculdades de economia e no entanto, existe uma outra questão que relaciona tempo e economia que é questão do tempo histórico, não? a economia por acaso não tem não funciona à base de ciclos ciclos expansivos e que dentro do ciclo expansivo acaba tendo uma fase depressiva o ciclo tem expansão, tem depressão para muitos economistas isso não tem a menor importância não conta porque ele está amarrado à visão teórica dele e a formação profissional a que ele foi submetido e que ele quer submeter outros à mesma postura não é verdade? então quando se fala em ciclos ciclos, ciclos longos, ciclos médios um economista vai dizer mas isso é uma bobagem né? como? vai se repetir? não? vai se repetir? quer dizer, ele não sabe que, por exemplo a primeira revolução industrial aconteceu num determinado momento cem anos depois mais ou menos aconteceu a segunda cem anos depois está acontecendo a terceira então não passa pela cabeça dele que existe uma numerologia que tem que ser pensada né? porque é que de século em século ocorre uma revolução industrial não? não passa pela cabeça aquele que foi trabalhado né? a partir de uma determinada teoria sociologia é a mesma coisa eles têm teoria então a teoria é que tem que explicar o mundo não é verdade? ora, na verdade tu tens que partir é claro que de alguma ideia teórica é impossível de ideias é impossível que não mas tu tens que levar em conta a realidade empírica como é que ela é não é verdade? tem que levar em conta se não levar tu passas a viver no mundo da lua tu passas a viver no mundo né? num outro mundo que não é um mundo real o Stalin que foi um gênio político muitos aí acham que ele foi simplesmente um criminoso é claro que ele matou gente pra diabo não? matou até talvez um pouco demais mas foi um gênio político não? no final da vida dele ele achava que ele era uma pessoa fora né? de de dar realidade no sentido de que ele não poderia ter um substituto né? a altura dele né? e pra azar dele acabou sendo substituído por um Khrushchev que foi um cara que comeu pelas mãos dele e que depois cuspiu no prato não é verdade? pra azar dele por quê? porque ele não criou um clima né? de debate um clima né? que permitisse uma substituição positiva acabou portanto sendo traído pela sua própria maneira de dirigir né? o seu substituto cuspiu no prato em que comeu não é verdade? ora já digamos o pensamento chinês né? que é um pensamento muito mais sofisticado levou também a uma situação parecida o mal no fim da vida dele né? tava meio alucinado mas não tanto quanto Stalin né? porque ele percebeu que a mulher dele né? não podia dirigir a China que queria dirigir o chamado bando dos quatro né? ele sabia que aquilo era uma loucura ele percebeu no final da vida dele que um dos escolhidos dele o limpial né? era um cara pretencioso demais e acabou então percebendo contra a vontade dele que o limpial não era a pessoa altura então ele percebeu que o poder acabara ia nas mãos do dente ao pig que ele não queria que fosse mas o dengue teve tanta genialidade quanto o mal excluindo naturalmente né? os erros que o mal praticou no final da vida dele não é verdade? o dengue teve a habilidade de dizer o mal num dos seus escritos né? disse que o estadista acerta 70% das suas decisões se ele errar 30% ele não deixa de ser estadista né? então o dengue disse que o mal foi precisamente isso acertou 70% e errou 30% então foi um grande estadista no lugar portanto né? de rejeitar o maoísmo né? de arranjar uma espécie de de como é mesmo? de de pretexto de bode expiatório assim como o Khrushchev transformou o Stalin em bode expiatório o dengue não transformou o mal em bode expiatório reconheceu a genialidade do mal e partiu pra essa política né? de abertura que transforma a China evidentemente numa opção hoje visível ao imperialismo norte-americano não é verdade? visível não enxerga quem não quer obra da genialidade do dengue não? que percebeu que era preciso fazer concessões né? e e tornar a China mais competente mais moderna etc 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 não é verdade? ora mas certamente né? o 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 já está dando uma guinada para a esquerda, assim como a pressão para continuar mais à direita, não é verdade? Mas a pressão no sentido de continuar a corrigir os erros, e essa correção passa por uma esquerdização, e por isso o mal volta a ser razoavelmente venerado na China, pelo igualitarismo dele. Mas acontece que o igualitarismo dele partia do igualitarismo extremamente baixo, enquanto que o igualitarismo atual, que está sendo proposto, é o igualitarismo do nível mais alto, do ponto de vista econômico, social, político, ideológico, etc. Em resumo, a China demonstra que não tem medo de se inserir na economia mundial, e que aceita os desafios, as universidades chinesas estão se tornando as universidades mais competentes do mundo. É claro que estão longe disso, mas estão se tornando gradativamente, não? Então a ciência está sendo considerada um motor importantíssimo nessa transformação da China. Em resumo, eu quero dizer que nós devemos partir tanto do empírico quanto do teórico. Não achar que o teórico vai explicar o empírico sem mais aquela. Assim como para o Deng, o maoísmo não explicava a realidade tal qual ela era. Isto é, o salto, o chamado salto para frente, e mais a revolução cultural, provocou mais prejuízos do que vantagens. Então era preciso corrigir. Não adiantava querer fingir que o igualitarismo iria ser imposto de cima para baixo e ponto final. Não é verdade? Então, eu creio que nós temos que estar com os olhos abertos, tanto para a teoria quanto para o empírico. E aquela observação que tu fizeste, né, de que para a minha cabeça, a geografia tem duas grandes teorias. E não são simplesmente da geografia, não. Não são simplesmente da geografia. A ideia de geossistema, na verdade, serve para a biologia, tranquilamente. Serve para a geomorfologia, para a geologia, tranquilamente. É uma visão de que a natureza tem que ser vista em conjunto. É um sistema natural. Mas, para a geografia é fundamental que a gente enxergue isso. Também é uma forma de formação social. Não é uma teoria para a geografia só, não. Na verdade, é uma teoria, né, uma mega teoria que serviria para a política, para a sociologia, para a economia. Só que nós é que deveríamos supervalorizar essas mega teorias. Quando tu chegas no nível da especialidade, que é a geografia econômica, é evidente que tu tens que anexar a geografia toda, que seja geossistema, que seja formação social, tu tens que anexar conhecimentos de história econômica, de economia. E assim vai para, digamos, a geografia cultural. Imagina fazer geografia cultural apenas querendo enxergar por que a Torre Eiffel é daquele jeito. Ou por que a igreja de não sei onde é daquele jeito. É preciso partir da ideia de que o mundo cultural francês, ou o mundo cultural americano, ou o mundo cultural brasileiro, são tais e quais, não. Temos que definir a cultura, não. E não simplesmente o objeto que nós vamos estudar, sem definir melhor, sem entender melhor, portanto, o lado cultural, né. Como é que nós vamos ficar definindo, né, um arranha-céu X ou Y, né. Vamos ficar definindo como, vamos dizer, como arquitetos, né, com algum verniz, digamos assim, algum verniz estético. Digamos assim, pra que tão pouco, não? Então, é preciso do cultural, por exemplo, partir da ideia de um defonteiro, que o cristianismo tinha que nascer mesmo no Mediterrâneo Oriental. Porque era um mundo extremamente duro pros homens trabalharem. Os chamados gêneros de vida do Mediterrâneo, né, nessa parte oriental, significava que os homens tinham que suar mesmo. Tu vai ganhar o pão com o suor no seu rosto. Não? Não é a mesma coisa do que, no caso da civilização chinesa ou da civilização da Índia, das civilizações da Índia, em que tu tem uma natureza extremamente favorável, extremamente benévola, que tu vai, então, ter, em relação à natureza, uma visão mais compositiva. Uma visão mais, digamos assim, amigável. Enquanto no Mediterrâneo Oriental, tu tinha que ter uma visão, digamos assim, negativa da natureza. A natureza é destrutiva. A natureza exige, né, que a gente trabalhe extremamente duro, né. Então, a partir da sociedade, portanto, tu crias, né, a tua visão do mundo cultural. Então, fazer geografia cultural imitando simplesmente a moda que tá aí, porque a tal da antropologia veio pra substituir o marxismo. Mas não substitui coisa nenhuma, né. O que é que substitui o marxismo? Tá difícil, não? Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite. Eu sou professor de História formado aqui nessa faculdade. E o senhor falou sobre escolas de administração, foi onde se deu o pensamento e o início da globalização sendo fase nova do imperialismo, certo? Certo. Aqui nós temos vários jovens que, alguns serão professores também. Como que esses professores vão estar abordando essa questão da globalização sendo uma fase nova do imperialismo? Fazendo uma ponte e acoplando ela à geografia. Mais alguma questão? É, eu tenho uma questão. Posso falar aqui? Tem que falar algo. Eu sou meio fã. Boa noite, professor. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Irmundo, eu sou acadêmico do terceiro ano aqui de História. E a minha pergunta é o seguinte. A respeito do, vamos dizer hoje, da questão geopolítica, né, já que o centro começa a balançar um pouco, né, a questão econômica, na sua visão, qual seria a posição hoje da periferia? Ficar observando o que pode acontecer no centro ou tomar atitudes mais, vamos dizer assim, mais voltadas a ocupar o seu espaço, que lhe é de direito? Obrigado. Obrigado. Boa noite, professor. Meu nome é Edson, eu estudo Geografia aqui na FESC. Estou no primeiro ano. E eu queria trazer um assunto, assim, mais palpável pra minha época de estudo que eu estou no primeiro ano, né, o terceiro mestre. E é o seguinte. Entre a geografia humana e a geografia física. Escutando o senhor falar sobre a pergunta sobre a AGB e o IBGE, que agora o senhor diz que está mais estatístico do que antes, do que nunca, né, eu queria saber se por um acaso os geógrafos começaram... A impressão que eu tenho é que a geografia humana, ela não anda tão junta com a geografia física. Por quê? A geografia física, você estudando ela, você acaba tendo a preocupação com o ambiente, como o senhor falou. E a humana, ela tem um outro ponto de vista, e nem sempre essas duas conseguem andar juntas. Ou seja, acaba tendo um distanciamento, ou uma não quer falar da outra. Mas só que, de qualquer forma, a gente tem que acabar fazendo essa conciliação, que faz parte do resultado de pesquisa das duas áreas, né. Então eu queria saber se por um acaso, foi por conta disso, que houve esse esvaziamento da AGB, e também esse certo tipo de abandono da IBGE. Talvez provocado por esse tipo de comportamento das duas... dessa dicotomia que houve, né. Obrigado. Obrigado. Olha, é curioso que quando aconteceu a crise petrólica, 73, 74, a primeira crise petrólica, começou um período depressivo da economia mundial. E nesse período depressivo, os Estados Unidos estavam sendo desafiados. Por exemplo, a guerra do Vietnã não tinha acabado ainda. Os Estados Unidos estavam metidos na guerra do Vietnã, no período da crise petrólica. Os Estados Unidos estavam sendo desafiados pelo Japão, do ponto de vista econômico. O Japão exportava cada vez mais e os Estados Unidos cada vez menos. Estavam sendo desafiados os Estados Unidos pela União Soviética, do ponto de vista geopolítico, a escala mundial. Então, naquele momento, o presidente Carter tinha, naqueles anos, tinha feito um acordo com o general Torrijos, do Panamá, para devolver o canal do Panamá. E tanta pressão, né, que havia no Panamá, e para não perder o canal definitivamente, então, entrega o Panamá sob certas condições. Por exemplo, o exército americano permanece em algumas bases dentro do Panamá. Não no canal, mas em algumas bases. E os Estados Unidos teriam o direito de bloquear o canal se se sentissem ameaçados também. Pois bem, com todas essas preocupações do Carter, a devolução do canal do Panamá não foi aceita pela opinião pública americana. Não foi aceita. E quando houve a campanha eleitoral, em que o Carter e o Reagan disputaram a eleição, o Carter perdeu, em parte, exatamente, porque, digamos, era frouxo. Era frouxo. Em 81, o Torrijos foi assassinado. Assim como foi assassinado, no mesmo ano, o presidente do Equador, que resistia as pressões das companhias petrolíferas americanas. Então, começou um período, em 80, 81, com o Reagan, um período extremamente agressivo da política norte-americana. A política norte-americana radicalizou. Guerra nas estrelas. Guerra nas estrelas. Para intimidar os líderes soviéticos. E o pior é que os líderes soviéticos, naquele momento, já eram frouxos. Já estavam com a vida tranquila. A vida ganha. Quando a vida dá ganha, é um perigo. É um perigo. E esses líderes soviéticos se acovardaram. Se acovardaram diante da Guerra das Estrelas. E, consequentemente, o Reagan contribuiu decisivamente para a queda da União Soviética. Porque os dirigentes acabaram se intimidando. Os dirigentes soviéticos. E aí inventaram umas bobageiras. Aprendizes de feiticeiros. Inventaram umas bobagens. Não sabiam administrar. E, de repente, puseram tudo a perder. Infelizmente. Ora, ocorre que dentro dessa política do Reagan, existia a ideia de que os Estados Unidos deveriam reagir como os líderes da economia mundial. Como no caso da Guerra das Estrelas. Não? E que essa liderança deveria ser transformada em obrigação dos países estrangeiros não só de obedecerem aos Estados Unidos, mas fazerem concessões. Como, por exemplo, a abertura comercial. No caso do Japão, impuseram uma valorização do Ien. O Ien tinha que ser valorizado. E os japoneses que dependiam do mercado dos Estados Unidos acabaram aceitando e engolindo. Mas acontece que isso foi bom para os Estados Unidos. E mal para o Japão. Não tanto para as empresas japonesas. Não? Porque as empresas japonesas se instalaram nos Estados Unidos. A Toyota, a Honda, a Mitsubishi se instalaram nos Estados Unidos. Mas se instalaram nos Estados Unidos ajudou a recuperação da economia americana. Ajudou a recuperação. Quer dizer, os Estados Unidos colocaram barreiras às importações de automóveis. Então os japoneses foram obrigados a se instalar. Então ajudaram a recuperação da economia americana. Indústria automobilística e outras coisas. Por outro lado, impuseram, digamos, a abertura comercial ao mundo inteiro. Só que nem todo mundo obedeceu. A China, por exemplo, nunca obedeceu e até hoje não obedece. Parece que a China não gosta muito de obedecer. O Gorbachov, coitadinho, já tratou de beijar a mão da Tátia, do Ronald Reagan. Coitado do Gorbachov, já morreu e falta enterrar. Como o Fernando Henrique, já morreu e falta enterrar. Fazer o quê? É história, né? Então, naquele momento, as escolas de administração de empresas americanas entraram nessa onda. E qual era a onda? Globalização. Então, elas criaram a ideologia da globalização. Isto é, a ideologia do global e do local. Não existem mais fronteiras nacionais. Quando elas existem, tem que ser suprimidas. Tem que ser suprimidas. E a nação tem que ser modernizada com privatizações como aconteceu em toda a América Latina. Por exemplo, na África, teve um país africano que privatizou a sua doana. Quer dizer, a doana que cobrava entradas e saídas de mercadoria foi privatizada. Quer dizer, a África e a América Latina foram as mais regiões mais castigadas do mundo. Ora, mas como alguém perguntou e é possível tomar atitudes, felizmente, essas atitudes já estão sendo tomadas. Depois que o neoliberalismo alcançou a América Latina de maneira tão brutal, o maior fabricante de tênis adidas fora da Alemanha, que era uma fábrica argentina, de um empresário argentino, foi destruída com as importações de tênis, de tudo quanto é canto, e a fábrica que tinha, ou melhor, as fábricas, o grupo tinha cinco, seis, sete fábricas espalhadas, desempregou mais de dez mil pessoas. Não. Maior fabricante adidas fora da Alemanha. Foi destruído na Argentina. Então, a destruição, como nós sabemos, foi generalizada. foi tão forte que na América Latina, como na África, passou a haver uma reação nacionalista. Aquilo que era, digamos, a hegemonia imperialista, foi mudada por uma hegemonia nacionalista. Então, a sobrevivência de Cuba foi um fenômeno extraordinário. Como é que Cuba não desapareceu no meio da queda da União Soviética? Quer dizer, tem que tirar o chapéu ao Partido Comunista Cubano, ao Fidel, que encontraram uma maneira de sobrevivência aos trancos e barrancos. E até hoje estão tentando, porque agora estão tentando liberalizar a produção de alimentos agrícolas, que demorou muito tempo até chegar ao ponto extremo de simular a produção agrícola interna. Mas eu digo, a sobrevivência de Cuba também foi um estímulo para a Venezuela, para a Nicarágua, para o Equador, para a Bolívia. E, com o tempo, a presença da China igualmente passou a desempenhar um papel gigantesco, porque o estanho da Bolívia, que não se exportava praticamente para lugar nenhum, né, a Bolívia não exportava, as minas de estanho da Bolívia foram fechadas praticamente, então, a Bolívia encontrou na China no mercado. Assim como a Argentina, além de exportar para a Europa, né, soja, carnes, etc., passou a ter também a China como mercado. O Brasil também passou a ter a China como mercado importante, como nós sabemos. O níquel, né, o açúcar de Cuba passaram aí também para a China e Cuba, então, passou a comprar, digamos, ônibus, caminhões, automóveis da China quando Cuba estava toda sucateada praticamente em matéria de transporte urbano, quer coletivo, quer individual. Então, a presença da China também passou a desempenhar um papel muito grande na reação nacionalista da América Latina e mesma coisa na África. Então, a África passou a perceber que no lugar de depender do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, podia dispor de capitais árabes, por exemplo, mesmo de capitais brasileiros, o Banco do Brasil, por exemplo, BNDES, também servindo para a América Latina, quer dizer, o Brasil passou a ser uma pequena opção, mas uma opção, tanto na América Latina quanto na África, mas principalmente a opção passaram a ser os empréstimos chineses. Então, como a China estava carecendo brutalmente de matérias-primas e alimentos, a África podendo exportar petróleo, minérios de vários tipos, etc., então, os africanos perceberam que podiam fazer alianças com a China para financiamento. Então, a Angola poderia exportar petróleo, como exporta petróleo para várias partes do mundo e passou a exportar também para a China, não é verdade? Então, a China paga isso construindo ferrovias, urbanizando as cidades, construindo rodovias. Então, os africanos hoje enxergam de maneira muito mais simpática os chineses do que os europeus e os americanos. Quer dizer, a China está mudando, desculpe, a China está mudando, mas está ajudando a mudar a África, está ajudando a mudar a América Latina, que estão se tornando mais autônomos, porque há uma outra opção, a opção, portanto, não é mais a Europa e Estados Unidos só. Há uma outra opção que é a China, que torna, portanto, esses países mais autônomos. E a globalização acabou sendo uma mistificação. Uma mistificação. E é uma mistificação. Por que eu digo que é uma mistificação? Porque era a maneira dos Estados Unidos forçarem a abertura comercial financeira na América Latina. Como no Brasil, por exemplo, o Banespa, que praticamente não tinha dívidas, foi vendido para o Santander. O Real, Banco Real, que igualmente era um banco poderoso, o Bameribus, que era outro banco poderoso, todos eles foram sendo vendidos por conta da abertura financeira, da abertura comercial e da abertura cambial. Hoje, um dos grandes dramas que o Brasil vive é o fato de que nós não temos autonomia suficiente em relação ao câmbio. O Real valoriza-se cada vez mais, facilitando importações e dificultando exportações. Então, essa é uma reação necessária. nós temos que batalhar para que o câmbio seja uma coisa administrada por nós brasileiros e não pelo fluxo de dólares que entra atrás dos juros altíssimos que estão aqui dentro. Os argentinos já aprenderam isso. Se vocês forem olhar as estatísticas argentinas, a não sei quantos anos, a não sei quantos anos, o dólar vale 4, não sei quantos pesos. tem que ser 4, não sei quantos pesos por um dólar. Ora, no Brasil, nós estamos vendo, não? O Real cada vez mais valorizado, o que naturalmente só prejudica a economia brasileira. Nós temos cada um de nós tarefas a desempenhar, não é verdade? Argentina, Brasil, etc, etc. A geografia humana e a geografia física separadas, são um drama perigoso, na minha opinião. Elas estavam muito mais próximas nos anos 50, 60. Geografia humana, geografia física, ambiente, sociedade, muito mais próximas. No decorrer do tempo, por conta das bobagens que se passaram, sobretudo da cabeça do pessoal de geografia humana, foi uma espécie de desprezo em relação à geografia física, em relação às questões naturais. Desprezo, bobagem, não? Bobagem. Imaginar, por exemplo, que a natureza não existe, isso foi uma das mancadas do Milton, achar que a natureza já estava incorporada à sociedade. Mancada. Mancada por quê? Terremoto. Alguém, algum país, o Japão, controla, terremoto, tsunami, ou vulcanismo, alguém controla? Não? Então, existem leis naturais, nós temos que admitir humildemente, então, qual é a realidade? A realidade é que a natureza existe, não depende simplesmente da sociedade, não depende simplesmente do homem, não? Então, essa separação que foi sendo gradativamente estimulada pela geografia humana, foi um equívoco brutal, brutal, que só atrapalhou a geografia, na minha opinião. Não há por que separar natureza e sociedade, tem que perceber que são coisas distintas, mas que estão interagindo permanentemente, não há ideia de geossistema sem sociedade, não há ideia de formação social sem natureza, não? Como é que vai pensar formação social sem forças produtivas naturais, sem solo, não? Por exemplo, não é verdade? Acho que é isso, não, gente? Inclusive, foi assim que a Alemanha se reergueu, com a teoria de Hetzel. Por favor, bem alto. Foi assim que a Alemanha se reergueu depois da Segunda Grande Guerra, com o uso da teoria de Hetzel. Eu acho que a Alemanha se reergueu por várias, várias, várias razões, tá? Uma dessas razões é que o dinamismo alemão, né, vem do fato de que como a Alemanha não teve colônias, o dinamismo principal, como a Alemanha não teve colônias, ela foi obrigada a substituir as colônias pela ciência. Enquanto que a Inglaterra e a França tinham colônias, então, ciência não era tão importante, né? Vamos explorar as colônias, vamos explorar a Indochina, Argélia, né? Até recentemente, né, as Bahamas, e eu acho que até agora as Bahamas continuam colônias inglesas, pô. Aquele cara que ia ser rei e que depois não quis ser, que deu esse filme aí, né, um filme aí que tirou, sei lá, não sei quantos Oscars, né, o cara que deixou de ser rei porque se casou com aquela americana, Simpson, e por outro lado porque era simpatizante do nazismo, hein, ó. O bicho era apaixonado pelo Hitler, pô. Ele se casou com a Simpson, mas a paixão dele era o Hitler. agora está na moda, né, vamos fazer o quê? Agora o pessoal já está explicitando, olha o nóis. Pois bem, esse cara, né, depois que abdicou, ele foi ser governador das Bahamas. É, foi ser governador das Bahamas. Então, uma vida boa, não? Você imaginou ter colônias? uma vida boa. A Alemanha, como praticamente, né, foi marginalizada do sistema colonial, teve que apelar para a ciência. Ciência que tornou a Alemanha extremamente avançada e até hoje é avançada. Eu acho que é o fator principal no caso alemão. Obrigado. Eu só deixo aproveitar uma... Irá explicar o outro que você... Esse aqui já morou do lado do rito, você vai para passear aqui. E convido todo mundo ainda para aí que é importante também. Para passear, é importante, professor. A gente tem aprofundado também as questões aqui das visibilidades das mulheres, da comunidade LGBT em Curitiba. Nós temos grandes enfrentamentos, inclusive, grande processo de violência contra a comunidade aqui em Curitiba. Eu queria até que as mulheres falassem mais ainda. A gente estava esperando aí que ela por favor, vamos deixar as companheiras, só o pessoal de Urinhos fez a lição de casa, o pessoal daqui da Tuiuti de Curitiba do interior tem que fazer a lição de casa, tem que vir aqui. E eu não podia deixar de fazer um diálogo aqui com o professor. Acho que tem pelo menos esse ano, 2011, sem contar uma série de outras questões, acho que tem três coisas que podem definir a parte desse ano. é a crise dos Estados Unidos, a crise europeia, que fez os Estados ficarem mais belicistas ainda, e mais direitistas, em vez dos Estados Unidos e os países europeus discutissem seus problemas no Fórum de Davos, resolveram deixar o Fórum de Davos do lado e logo depois teve o Fórum da OTAN, onde definiram que a organização do tratado do Atlântico Norte teria de lançar mais ainda sobre a África e outros países da África, quer dizer, aumentando a militarização do mundo. Só os Estados Unidos têm hoje mais de 850 bases espalhadas por todos os países, 130 bases só no Japão. E nenhuma base no Japão ajudou os japoneses a reerguer o Japão que estão fazendo agora. E o Japão ainda paga. Isso foi as primeiras situação do ano. A segunda que me parece importante foi o relineamento que o professor colocou aqui sobre Cuba. Cuba, um país com 11 milhões e 500 mil pessoas. Pequenininho. Está ali, está do lado dos Estados Unidos, 600 quilômetros dali, com mais de 60 anos de bloqueio econômico e conseguindo cada vez mais aprofundar o seu tipo de estrutura de governo. Não precisando realmente nem do pessoal do Leste Europeu, lógico, extremamente dependente porque não produz grandes subvisões, mas consegue ter um povo que é extremamente heróico e mantendo as suas luzes cada vez mais dando exemplo para nós. Essa acho que é a segunda coisa. O reenamento de Cuba nós temos que entender mais. Para um país pequeno como é que consegue se manter? Há 60 anos sofrendo esse processo ali do país do lado deles e consegue se manter socialista e aprofundando suas vitórias. E achar que a terceira que ainda não aconteceu e que pode acontecer esse ano ainda é a possibilidade a partir do dia 20 de setembro daquela semana que começa a sessão do Conselho da ONU a votação e a criação do Estado Palestino. Uma luta de mais de 47 principalmente de 67 colocada a gente não consegue ligar em uma semana sem ter alguma coisa que acontece com a coluna de Palestina e o governo criminoso de Israel explodindo ou detonando a faixa de gás do Cisjordânia. Quer dizer, esses três pontos fundamentais que nós estamos tendo esse ano. Esse ano é muito importante, quer dizer, a América Latina aprofundando suas vitórias sociais. A vitória do Peru, do Holanda, o Mala, coloca ainda mais o Mercosul, a Cundade Andina e nós fazendo uma integração solidária. É fundamental para o pessoal da história de geografia aqui aprofundar esses temas. Nós precisamos desse sistema nas escolas. Nós precisamos desse diálogo na escola. Sem isso, nós vamos pegar ali e fazer o seguinte, olha, eu vou dar hoje um texto aqui, desse texto vai cair 30 perguntas na provinha de amanhã e pronto. Ah, vou dar as perguntas aqui desses 30 eu vou escolher 10. Não é assim que se faz, é com diálogo, com discussão, entendendo que a geopolítica é assim, nossa, o aluno sai da escola só com aquele textinho embaixo do braço achando que tudo é cola, tudo é decoreba, não é. Os professores precisam ter uma análise da sociedade e nada melhor do que essa discussão de geopolítica que nós temos aqui. Então gostaria de, sem abrir outro espaço, mas primeiro saudar esse encontro da história da geografia aqui, que é um diálogo extremamente importante, o pessoal, nós precisamos fazer inclusive mais isso em outros setores, eu já estava conversando isso durante a construção do evento, em alguns momentos, que a gente conseguiu encontrar o Zeno desesperado com o doutorado dele aí, espero que eu consiga fazer isso, com o Tony Olo também, nós fomos em dívida aí, mas professor, como é que nós podemos pensar, já que os dois temas anteriores, a gente abordou mais ou menos um pouco, mas principalmente esse terceiro tema que se apresenta aí, a possibilidade, entendemos, eu quero sair um pouco dessa parte nossa didática de sala de aula, mas aproveitar o professor que tem uma experiência gigantesca, né, e o Nil Ponsantos, não tenha dúvida que assinaria o manifesto hoje, de defesa da Palestina, hoje, da construção do Estado do Palestino, quer dizer, entendendo isso, qual é a construção que nós podemos pensar nesse momento de crise dos Estados Unidos, crise europeia, e a potencial possibilidade de naquele espaço geopolítico extremamente bérico, nós criarmos uma nação, né, que nós estamos, todo mundo deve ter a nação do povo palestino. Obrigado. Olha, eu vejo, eu vejo, digamos assim, essa complexidade da realidade mundial, a partir, primeiro de tudo, do fato de que a ideia de que a globalização seria a solução definitiva, o mundo ficaria muito melhor, portanto, se obedecesse, né, as propostas americanas de abertura comercial, financeira, etc, e isso é claro que fracassou, e já fracassou pelo menos há 10, 12 anos, não? Só que dessa vez, com a crise, né, em 2008, e a crise agora que se repete em 2011, fica evidente a fragilidade dos Estados Unidos e a fragilidade da Europa. Não são, portanto, regiões que podem estimular o mundo, não? são regiões que hoje desestimulam o mundo. Na questão que tu colocaste, nós podemos reagir, evidente que está acontecendo essa reação no mundo inteiro. Quando? No mundo árabe, houve essa reação toda, né? Essa reação toda, se esquece de dizer que não foi simplesmente por despotismos, ditaduras, que tem 30, 40 anos, etc. Mas quem tem 30, 40 anos a serviço, por exemplo, da França, no caso da Tunísia, a serviço nos Estados Unidos, no caso do Egito, não? Foram regimes que se tornaram, né, satélites dos Estados Unidos ou da Europa. Consequentemente, à medida que a crise, né, econômica e europeia-americana foi se agravando, e à medida que a crise na periferia também foi se agravando, porque a periferia teve que pagar as contas. Eu estava dizendo que a abertura comercial, financeira, etc., né, tornou essas periferias muito mais fracas, muito mais frágeis, destruídas, desemprego, etc., né? Ora, a periferia árabe foi atingida agora, não? Mas por conta do quê? Por conta do, não só das ditaduras de 30, 40 anos, mas por causa do servilismo dessas ditaduras aos imperialismos. Ora, digamos, no caso do Egito, o exército que tinha sido altamente positivo na hora da nacionalização do canal do Suez com o Nasser, não é verdade? Foi se tornando gradativamente negativo, porque foi, digamos, sendo corrompido internamente e foi sendo corrompido pelos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos passaram a gastar corrompendo o exército egípcio, não? Porque na medida que o exército egípcio se distanciou da União Soviética, vocês construíram a Suan, tudo bem, mas chega, não? Agora, a aliança com a União Soviética não interessa mais. Os Estados Unidos foram impondo gradativamente uma corrupção ao exército, ao Sadat, por exemplo, foi impondo corrupção e hoje o exército egípcio administra quantas fábricas no Egito? Uma montoeira, fábricas de armamentos, fábricas de tecidos, de confecções, de sapatos, de cimento, de ferro, etc. Quer dizer, o exército se tornou muito poderoso dentro do Egito, mas em compensação subalterno aos Estados Unidos. Então, na hora do exército, digamos assim, entregar o poder, não? Vamos entregar, vamos entregar esse presidente maldito, não é? Que nasceu do exército, comandante da Força Aérea egípcia, não é? Foi educado na União Soviética, como o Barak, fez curso da União Soviética. Mas todos os militares de 40, 50 anos de idade fizeram curso nos Estados Unidos, não? União Soviética já era, não? Passaram a fazer curso nos Estados Unidos. Então, esse exército resolveu jogar um bar para como uma coisa morta que era e o exército hoje é obrigado a responder, digamos assim, ao nacionalismo árabe, não? Tem que dar resposta ao nacionalismo árabe, que foi conspurcado pela dominação americana, não? O Egito não fechava a porta para Gaza, agora abriu, não abriu? Então, se criou uma situação nova no mundo árabe, em que os Estados Unidos e Europa têm que se cuidar muito, porque os países árabes se enjoaram da dominação norte-americana, essa dominação, digamos assim, excessiva, brutal, não? Em que, digamos, a religião muçulmana era mal vista, não é? Porque isso aí é uma coisa arcaica, isso aí é um mundo, um mundo do passado, não é verdade? Então, uma reação religiosa e uma reação nacionalista e uma reação de classe social, mas uma reação nacionalista. Nós não podemos explicar Cuba sem partir da visão nacionalista. Se Cuba sobreviveu, tem muito a ver com o apoio que a sociedade cubana, desculpe, a direção do Partido Comunista Cubano passou a dar à população negra. Os negros em Cuba passaram por uma ascensão social enorme. Então, tu tem quantos cientistas nas universidades de origem negra? Coisa que não havia anteriormente, não? Então, houve, digamos, uma mudança de enfoque em relação ao povão, e o povão era principalmente negros e mulatos, mas houve principalmente uma mudança de visão em relação ao mundo. Cuba passou a ser extremamente nacionalista. O que sustenta em boa parte Cuba é exatamente essa raiz hoje popular, como eu digo, a população negra é extremamente fiel ao regime, né? E essa postura nacionalista. Cuba é Cuba. Cuba é Cuba. Né? E aquilo que está em Miami, aquilo não é Cuba. Aquilo são pessoas pessoas que saíram descontentes daqui e não são praticamente mais cubanos. Não são praticamente até certo ponto, porque há um interesse, claro, que de Cuba de receber esses visitantes, de receber as remessas familiares, etc, etc. Então, a minha visão é de que se a gente não combina uma visão internacionalista com uma visão nacionalista, nós não vamos longe. Então, a reação palestina hoje tem muito a ver com a reação árabe. Os árabes se cansaram de serem, digamos, cobaias dos Estados Unidos, de serem, digamos assim, apenas um anexo, apenas uns bonecos obedientes, como um barak e os outros. Por isso que o exército egípcio hoje tem simpatia para com os palestinos. Há uma visão, portanto, que a gente tem que perceber, da importância da visão nacional, da visão cultural. e, portanto, geopoliticamente, para os americanos não interessa mais dar murro em ponta de faca no mundo árabe, não? Não interessa mais. Então, o próprio Barack Obama é simpático, né, é simpático a ideia da Palestina, porque ele sabe, né, que Israel, tal como é, é a extrema direita da política norte-americana. Israel é a ponta de lança da extrema direita norte-americana. É isso, mais ou menos. Última rodada de perguntas. Boa noite a todas e todos. Ele desafia o que ele desafia o que ele é. de agir, não. Tente, uma fotinha e ninguém embora. Boa noite, professora, bem, Joyce. Eu sou Fernanda, professora no curso de Geografia aqui da instituição e eu gostaria de perguntar o seguinte, professor, o senhor relacionaria os grandes projetos de desenvolvimento atuais, a exemplo das barragens hidrelétricas, os mega-eventos, com um novo mecanismo e complexificação desse imperialismo atual? se o senhor relacionaria os grandes projetos de desenvolvimento como um novo mecanismo e complexificação do novo imperialismo, do imperialismo atual, desculpa, imperialismo que estamos vivendo hoje. Isso, em mega-eventos, com a participação de capitais internacionais, funcionários. Essa é a questão. Trinta, segundo. Professor, o Sartre tem uma frase que ele fala, a primeira tarefa do intelectual de terceiro mundo é ajudar a promover o desenvolvimento do próprio país. E, esse ano, final do ano passado, esse ano, saiu do Código Florestal, mas vai entrar na pergunta que a colega fez agora há pouco. e como o senhor vê esse empate, sabe? Porque a gente estuda geografia. Os nossos professores de geografia física reclamam desse novo Código Florestal, sabe? É uma inteira briga lá. E os professores de geografia humana lá, que a gente está meio escasso lá em Olinhos, infelizmente, ninguém disse essa visão de desenvolvimentista, do desenvolvimento. Eu queria saber a sua opinião sobre esses dois pontos de vista e você colocar a sua opinião sobre... essa questão. Professora, eu gostaria de saber como a senhora vê o fato de os cubanos passarem praticamente fome, uma miséria muito grande em Cuba, o fato de eles não terem liberdade para escolher a própria roupa, isso ser imposto a eles, para o governo, ser imposto para eles o que eles vão comer e a quantidade que eles vão comer. Qual a visão que o senhor tem também da falta de liberdade de expressão e culpa? e a questão vai mesmo para a minha que o Bruno falou e também queria saber na questão de Belo Monte. Você falou muito bem do Aziz, foi muito elogiado, mas eu sinto que tem mesmo o pessoal que defende o Aziz tem uma sensão ou alguma coisa sobre alguns assuntos como é o Novo Bode do Hospital e Belo Monte. Eu queria entender o que vocês explicassem com a sua opinião como entender o desenvolvimentismo e o ambientalismo se é mais uma visão da Ocidente que é, por exemplo, um discurso como teve na China o Malteseano para impedir o crescimento do terceiro mundo ou o aquecimento global as desculpas se comentaram. Obrigado. Acho que tu falaste do Nelson Werneck sobre ela, não foi? Lá atrás? Pois estou. Então, eu vejo essa visão, digamos assim, materialista, dialética como fundamental. Voltando então um pouquinho atrás. acontece que a dialética não é novidade, já vem do mundo antigo, não é verdade? Ela foi simplesmente, vamos dizer, passando por mutações até que na filosofia clássica alemã ela alcançou formas mais sofisticadas com Kant, com Hegel, não é verdade? Então, um marxista como Nelson Werneck Sodré herdeu o iluminismo europeu ao levar a dialética como uma visão de mundo sem a qual a gente não entende o mundo. Nelson Werneck Sodré é um desses intelectuais marxistas que sempre teve bastante bom centro, bastante fé na terra. imaterialista evidentemente porque cada vez mais está evidente que o mundo chamado espiritual por exemplo do Papa ou desse budismo tibetano é um mundo meio fantasioso. então no Tibete por exemplo até hoje até hoje não até não muito tempo atrás até não muito tempo atrás os pobres não podiam ser queimados porque há umas tantas práticas de funerais em que no mundo indiano a fogueira que queima naturalmente mas os pobres não podiam não tinham esse direito eles tinham que ser comidos pelos abutres por que pelos abutres porque os abutres também precisavam existir sobreviver faziam parte da visão de um mundo do budismo tibetano convenhamos convenhamos não por que os pobres só por que não os ricos tibetanos não podiam ser comidos pelos abutres não então esse mundo espiritual do papa desse papa que está aí ou do Dalai Lama ou o mundo espiritual digamos da TV Globo jornal o estado de São Paulo da revista Veja não é bem o mundo espiritual é muito muito mais material do que espiritual vivem bem os ricos tibetanos antigamente viviam bem não TV Globo vivem bem então Cuba é uma desgraça não Cuba é a miséria não Cuba não tem jeito não ora se esquecem de dizer que Cuba passa por um bloqueio como a Coreia do Norte passa por um bloqueio como a periferia toda passa por um bloqueio né só que o bloqueio a Cuba bloqueio a Coreia do Norte são bloqueios muito mais violentos poderosos não e que em Cuba as pessoas pobres comiam geleias antigamente quando havia o mundo socialista que a Bulgária podia exportar geleias por exemplo para Cuba quer dizer depois né que a União Soviética deixou de comprar açúcar porque acabou a União Soviética graças a covardia de um Gorbachev Gorbachev então é do mundo espiritual da liberdade de falar não da liberdade de falar não então se esquece de dizer que a ração que os cubanos recebem é uma ração obrigatória obrigatória que o governo passa em quantidades de sabonete sabão óleo arroz feijão para todos os cubanos para todos os cubanos então a sobrevivência de Cuba independente é um milagre e a liberdade passa pelo mínimo de bem-estar por um mínimo de bem-estar das pessoas né que não haja miséria mas nos Estados Unidos por acaso um milhão de negros não estão presos nas prisões com aquelas bolas de ferro nos pés um milhão de jovens negros não estão presos quantos negros estão presos em Cuba não quantos milhares quantos milhares de adultos e sobretudo jovens moram 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 nas ruas de São Paulo do Rio de Buenos Aires de Lima da cidade do México moram nas ruas nas ruas tendo a liberdade de acesso ao crack não liberdade liberdade de acesso ao crack não quantos quantas crianças cubanas moram nas ruas não tem não existe então a ideia de liberdade é uma ideia que tem que ser aprofundada liberdade é a consciência da necessidade qual é a necessidade hoje no mundo a necessidade hoje no mundo é se livrar do imperialismo e se tornar autônomo quando eu estava dizendo aqui né do nacionalismo então o nacionalismo argentino é uma maravilha hoje argentina que foi né uma colônia dos Estados Unidos na época do Menem aquela figurinha insignificante que felizmente desapareceu também só falta enterrar como Tony Blair como VHC como Gorbachev o Menem só falta enterrar já morreu o Casteno então os argentinos hoje com o nacionalismo que tem podem contar com uma nova aliança não dependem só dos Estados Unidos e da Europa podem contar com a China então não há futuro do mundo sem que a China desempenhe continue desempenhando um papel positivo continuar desempenhando um papel positivo não é fácil né porque a China com a tradição milenar de ser um império pode ter também o perigo e tem e corre o perigo de cair num chauvinismo de grande potência não chauvinismo nacionalismo de grande potência negativo em relação ao mundo pode nada é impossível não na história da humanidade não é verdade mas sem uma aliança com o país que tem o dinamismo da China e o nacionalismo e uma social democracia nacionalista progressista né como como na Venezuela como na Nicarágua como na Bolívia como no Brasil sem um nacionalismo nós não vamos longe mas para ser um nacionalismo nacionalista temos que pensar que não interessa só os interesses internacionais interessa os nossos interesses por exemplo como eu digo a política cambial brasileira é um desastre o real que valoriza toda hora toda hora toda hora é um desastre que joga tantas pessoas no desemprego se nós pegarmos a indústria de imóveis aqui do Paraná ou de Santa Catarina ou do Rio Grande quantas pessoas foram jogadas nas ruas por conta das importações predatórias e da dificuldade de exportar por parte das indústrias de imóveis do Paraná de Santa Catarina do Rio Grande quantas nas confecções de Blumenau etc quantas pessoas foram jogadas nas ruas pela facilidade de importar confecções na indústria de calçados do Rio Grande de Franca no estado de São Paulo quantas pessoas foram jogadas nas ruas por conta das importações predatórias para nós não interessa importar tanto quanto nós importamos da China sapatos móveis etc etc nós temos que dar um basta essa política predatória de um câmbio supervalorizado do real supervalorizado que provoca desemprego e fome não mas para não para não tentar deixar de responder algumas questões eu vejo que o imperialismo nunca se interessou por grandes projetos no Brasil ao contrário ao contrário uma Odebrecht por exemplo que se tornou uma potência começou com o que? uma Odebrecht começou construindo edifícios em Salvador construção civil uma coisinha desse tamanho com o desenvolvimentismo brasileiro incluindo o perigo militar com o desenvolvimentismo brasileiro Odebrecht tornou-se uma potência por exemplo construindo usinas hidrelétricas em Angola no período da Milicaiada no período da Milicaiada constrói usina hidrelétrica em Angola como é que Angola paga? a Petrobras compra petróleo de Angola e consequentemente a Petrobras está financiando a Odebrecht a construir a usina em Angola então gradativamente o Brasil se tornou uma potência gradativamente no período desenvolvimentista do Getúlio Juscelino da Milicaiada agora com Fernando Henrique tentar as diretrizes americanas e abandonar os grandes projetos até porque não tinha financiamento então para esse financiamento era necessário que as empresas privadas brasileiras entrassem então um dos gênios que o Brasil produziu foi o Inácio Rangel ele disse tem que juntar capitais estatais e capitais privados porque o Estado não tem mais recursos suficientes teve recurso para fazer Itaipu teve recurso para isso mas agora não tem mais porque estava endividado 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 dispensáveis ao contrário são necessidades indispensáveis como é que o Brasil vai continuar crescendo sem hidroeletricidade que é proporcionalmente barata não pode tem que é claro que se meter em gás tem que se meter em energia eólica e tudo mais está se metendo mas vai abandonar projetos hidrelétricos porque seria uma doidice então a ideia de desenvolvimento econômico não é equivocada o que pode ser equivocada é a maneira dessa ideia ser aplicada o código florestal pode ter bancadas certamente que pode mas não ter um novo código florestal também é bobagem tem que ter um novo código florestal mesmo enfrentar portanto os problemas do desmatamento o fato de que o cerrado está sendo desmatado etc tem que ser enfrentado então tem que ter um código florestal que por exemplo mande a reconstituição por parte das grandes fazendas das grandes empresas agrícolas a reconstituírem reservas que foram matas ou pelo menos os cerrados que foram abandonados então tem que ver o que é de positivo e o que é de negativo no código florestal e não ficar fichando como a dona Berta Becker a Amazônia está sendo destruída ela está falando isso para fazer média é ótima entende para falar péssima para fazer ou melhor é boa para fazer um dinheirinho extra um dinheirinho extra vai muito bem para a dona Berta Becker ela foi assessora antes da ditadura militar durante a ditadura militar durante o governo Sarney sempre assessorando entendesse e assessoria sempre dá um dinheirinho não então imaginar que o desenvolvimento não deve ser abandonado é uma falta de bom senso o Brasil tem que continuar a crescer tem que continuar a produzir por exemplo produtos agrícolas que tem força para isso mas tem que recompor a sua indústria que está sendo destruída pelas importações chinesas como é que nós produzimos aço e importamos aço adoidado da China uma besteira uma besteira então nós temos que ter uma postura nacionalista de defesa dos nossos interesses não temos nada contra a China mas temos contra uma política cambial que favorece a China e prejudica o Brasil obrigado agradeço então a fala da professora Armenda e como os questionamentos e as hipóteses colocadas em pauta damos por encerrada a sessão de hoje obrigado obrigado